Tudo o que você precisa saber para ir para a Argentina de carro, pessoal. Porque, assim, existem uma série de obrigatoriedades que precisam ser cumpridas para poder entrar no país, para você entrar com carro. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai comentar tudo isso. Olha, esse cara aqui cuidou do nosso carro, falou que pode ir para a Argentina tranquilo. Estamos liberados. Fechadíssimo. Estamos juntos, Wesley. Obrigado, cara. E é isso mesmo, pessoal. Como vocês ouviram, estamos liberados. O carro está zeradinho. E partiu a Argentina, amor. Partiu a Argentina. Partiu a Argentina. Muito graciosa, muito querida. Vamos encontrar nossos irmãos. Nossos irmãos. Vamos falar espanhol, que não falamos muito. Bora lá, gente. Vai ser uma viagem longa até lá, né? Então, partindo aqui de São José dos Campos, a gente vai parar no posto ainda para acessar, calibrar pneus. Mas, mecanicamente falando, estamos, ó, 100%, gente. 100%, 200%, né? Assim, até mais coisas do que podia ter sido feito, eles já fizeram, né? Porque legal que o mecânico e o Wesley seguem a gente e tal. Daí eu falei para ele, ó, cara, a gente está indo para a Argentina, você está sabendo em primeira mão. Então, meu, responsabilidade está contigo, hein, cara? Cuida, por favor, da nossa casinha, de tudo que você puder. Meu, ele ficou dois dias trabalhando no carro, só ele o dia inteiro, ó. Um dia e meio, né, no caso. E foi top. Foi bem top, assim. Agora a gente está bem redondinho para a gente poder pegar a estrada com segurança, pessoal. E ele foi super caprichoso com a gente, né? Muito querido. Nossa, deixou o carro realmente redondinho. Pessoal, a gente está saindo aqui da cidade de São José dos Campos e indo em direção à cidade de Foz do Iguaçu. Exato. Levaremos provavelmente dois dias aí de viagem e ao longo desse vídeo vocês vão acompanhando toda essa viagem com a gente. E também falaremos várias informações valiosas, inclusive sobre o que acabamos de fazer aqui na oficina, né? Todos os serviços. É, e essas informações valiosas que a Lu está falando é tudo o que você precisa saber para ir para a Argentina de carro, pessoal. Porque, assim, existem uma série de obrigatoriedades que precisam ser cumpridas para poder entrar no país. E não tem a ver com pandemia não, viu, gente? Tem a ver com regras do país, assim, regras e leis do país para você entrar com o carro. Então, ao longo desse vídeo a gente vai comentar tudo isso. São vários detalhes, né? É isso aí, ao longo desse vídeo vai ter rotina e vai ter muita informação valiosa. E partiu! Muita estrada! Partiu, pessoal! Bora lá, gente! Bora! E para fazer todo esse trajeto, nós fomos até a cidade de São Paulo, aonde pegamos a rodovia Castelo Branco e seguimos até o final dela em direção ao Paraná. Cruzamos a cidade de Londrina, Maringá e nos empolgamos tanto que dirigimos, inclusive, um pouco à noite, coisa que não costumamos fazer e resolvemos ir até a cidade de Campo Mourão, aonde encontramos um posto para dormirmos. Pois é, galera! Mais um dia começando e olha que massa esse lugar, gente! Paramos num posto aqui aleatório, cara, no meio do nada, né? Mas um posto super bem estruturado. E, gente, o que aconteceu ontem, né? Que a gente simplesmente não falou mais nada. Cara, a gente passou o dia todo na estrada e a gente se empolgou e fomos mais além. A gente nunca viaja de noite, mas as estradas aqui estavam tão boas, mas tão boas, mas tão boas... Nossa, tá entrando um monte de bichinho! Meu Deus! Nossa, tá entrando muito mosquitinho, irmão! Caraca, é mosquitinho de... Tem mesmo ali, ó! De lavoura! Nossa! Puts! Bom, continuando, depois desse ataque todo dos mosquitos, eu tinha que fechar a porta. Tá cheio! Tá muito cheio de mosquitinho aqui dentro, gente! Mas é isso, a gente acabou se empolgando. Pegamos a estrada o dia todo, viajamos de noite, porque a estrada era muito boa, realmente. E onde que a gente parou, amor? Oi? Você sabe que lugar é esse? Caramba, a gente vai pesquisar! Campo Morão, lembrei! Campo Morão? Nós estamos perto de Campo Morão aqui, uns 30km pra frente de Campo Morão. E a gente tá mais ou menos umas 4 horas de Vifós, né? 4 horas! A gente adiantou muito o caminho, a gente tá uns 360km de lá. E assim, as estradas que a gente pegou ontem eram muito lisas, mas também pedágios bem caros. A gente não parou pra fazer a soma ainda, mas com certeza já deu mais de 300 reais. Isso porque o nosso carro é rodado duplo, pra um carro normal seria a metade do valor. É, os valores são bem altos. Mas compensa, né? Compensaram, é. Eu sempre falei, Paulo, eu prefiro pagar o pedágio e pegar uma estrada boa, que não vai danificar o carro, do que pegar uma estrada ruim sem pedágio. Não teve 100 metros, né, de estrada ruim. Não teve. Gente, é o seguinte, quero mostrar pra vocês aqui o tamanho da revisão que nós fizemos no carro, pra gente poder ficar tranquilo agora pra ir pro nosso destino, que é a Argentina. Olha só, eu comprei lâmpada sobressalente, né, pros faróis e tal. Tinha um farol queimado, troquei, troca de óleo, filtro, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar condicionado, filtro racor, jogo de pastilha traseira, nós trocamos também. Lâmpada da placa tava queimada. Tinha uma outra, aqui duas lâmpadas a mais que a gente comprou. Aí os serviços, olha só. Ele regulou pra gente o freio de mão, que não tava funcionando há muito tempo. Em uma outra oficina tentaram cobrar R$2,500 da gente só pra regular o freio de mão, que absurdo, né? Monitoramento de ingerção eletrônica, limpeza de pastilha dianteira, alinhamento e balanceamento do nosso carro, enfim, troca de óleo e filtro e isso aqui é serviço. Toda essa revisão aqui, ó, custou R$2.066,70. E eu achei um valor ok, eu achei um valor, assim, justo, sabe, pela qualidade do serviço. Ele descobriu que a nossa... Ah, esqueci da buzina, não tá anotada aqui, porque ele nem colocou. A nossa buzina do carro tava solta. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô passando em trepidação, tá fazendo uma barulheira de um chocalho no nosso carro. Aí ele falou, não, não, eu já achei já, sua buzina tá solta aqui. Eu já refiz o suporte dela, já prendi de novo. Então fizemos todo esse serviço aqui. Comenta aqui embaixo se você achou caro ou barato esse serviço, né? Lembrando que carros a diesel tem uma manutenção, acho que um pouco mais alta do que um carro comum. Então foi isso que fizemos. E agora a gente vai tomar um cafezinho aqui, ó. A Lu fez um ovinho, hoje feito pela chefe Luana. E depois, gente, vamos pegar essa estrada aqui, né? E vamos continuar que temos quatro horas pela frente, certo, amor? Certo, e temos compromissos, né? Lá em Foz do Gostum, temos que resolver algumas coisas lá antes de realmente sair. Mas a gente vai contando aqui pra vocês. Exatamente, a gente ainda vai comentar com vocês mais coisas, hein, gente? Vamos mostrar as coisas que a gente comprou. Não, mais coisas não. Muito mais coisas. Mostrar todas as coisas que a gente teve que providenciar ainda. E antes de sair, a gente aproveita também, ó, pra tirar essa barba gigante, que já tá demais. Olha que legal, gente. Descobri que tem torneira e tomada aqui nesse posto. E detalhe, acabou a bateria da minha máquina. Eu espero que ela não tenha estragado, né? Agora sim, gente. Partiu. Vamos pegar a estrada. E já chegamos aqui na cidade de Cascavel, uma cidade grande, né? E vamos aproveitar pra fazer umas comprinhas no mercado. Mas antes, a gente quer aproveitar pra dar mais uma informação valiosa. A gente já falou em alguns vídeos e gravamos um vídeo específico sobre seguro de motorhome. E aí, né, pode ser que muitos tenham essa dúvida. Mas e aí, vocês vão sair do Brasil? Vale a pena continuar com esse seguro ou não? E pessoal, sim, vale a pena. Nós vamos continuar com o seguro do motorhome, tá bom? Inclusive, quando a gente gravou um vídeo só sobre isso, a gente explicou como funcionava tudo. E a gente acabou dando uma informação errada naquele vídeo. Quando você sai do Brasil ou até aqui, são praticamente três coberturas que existem. Uma que é sobre roubo e tudo mais. E nesse vídeo a gente falou que se a gente saísse, não estaria coberto. E isso não é verdade. Então, cobre sim, tá? Roubo e se tiver batida, né? Se der uma perda total no veículo. Cobre em outros países, que são Argentina, Uruguai e Paraguai. No Chile, né, se fosse o caso, a gente teria que contratar uma extensão de cobertura. Mas tá coberto. É, e não só no Chile. Tem outros países também do Mercosul que dá pra pedir extensão. Isso, que dá pra pedir extensão de cobertura. Mas na Argentina, nosso seguro tá valendo em relação a essa cobertura. A outra cobertura que tem, né, são três, é em relação a assistências, guinche e tudo mais. Então, a gente também tem essa cobertura. E a outra que é de terceiros, que no caso o nosso seguro não cobre, mas que é obrigatório contratar quando você entra na Argentina, um seguro que é a carta verde. E essa daqui, pessoal, já está contratada. A gente contratou por 40 dias, não foi, amor? Por 45 dias. 45 dias, que é até a validade do nosso seguro, porque é atrelada, né? É, a vigência é atrelada. É atrelada ao seguro. E pra esses 40 dias, a gente pagou 50 reais e 44 centavos. E aí, quando acabar esses 40 dias, a gente pega e estende o prazo por mais tempo, né? Enfim, que a gente também vai renovar o nosso seguro. É, então essa daí é uma informação super relevante, porque se você tá saindo do Brasil, indo pra Argentina e pro Uruguai também, né? É, cada país existe um seguro pra terceiros, né, que você tem que contratar. É obrigatório e o nosso já tá tudo redondinho. É, e pessoal, a gente contrata tudo isso, toda essa parte, na verdade, com a R. Camargo Corretora de Seguros, que é a corretora, eu já comentei, né, mas é a corretora do meu pai, meu pai trabalha há 30 anos com o seguro, ele é especialista no assunto e não é só com o seguro de motorhome. A gente fica muito feliz de saber, a gente recebe muitas mensagens que vocês estão se tornando clientes, né, da empresa do meu pai, estão elogiando demais o atendimento, né? Então, muito legal, porque ele não faz só seguro de motorhome, ele faz seguro de veículos, residências, empresas, seguro saúde, né? O nosso convênio médico foi feito com a empresa dele, né? Então, assim, ele trabalha com todos os tipos de seguro e aí a gente vai deixar aqui embaixo o contato, na descrição do vídeo, da corretora do meu pai, pode ser que você, inclusive, fale direto com ele, né, pra que você possa consultar sobre seguro de motorhome e outros tipos de seguro também. Fala que você é seguidor Paz Amor em Viagem, porque tem desconto, é a melhor parte, tem desconto. Aproveita que tem desconto. É isso aí. E essa carta verde foi ele que ajudou. Ele ajuda em tudo, né? Em relação a isso, a gente já fala já com ele. Então, você vai ter toda uma assistência aí e também, claro, a experiência de 30 anos aí, trabalhando exatamente com isso. Desde que eu sou criança, meu pai trabalha com isso. Então, ele entende muito e ele ama o que faz, tá bom? Ele vai adorar falar com vocês. E a outra informação pra vocês, pessoal, que agora não tem nada a ver com o seguro, na verdade é pra você se sentir mais seguro, claro, é que os países agora estão exigindo um certificado de vacinação, tá? Então, pra entrar na Argentina, nós precisaremos apresentar esse certificado e provavelmente precisaremos apresentar em vários locais. Nós temos algumas cópias disso aqui, né? A gente tirou várias cópias e a gente também tem o aplicativo, né? Que tem o certificado online com QR Code, né? Que é esse código aqui, que provavelmente alguns lugares vão solicitar e vão escanear também. E além desse certificado, pra entrar na Argentina, nós precisaremos apresentar um exame de PCR feito em até 72 horas e também tem um exame antígeno que é feito na própria aduana, né? Na fronteira. Até onde nós sabemos, e aí a gente vai confirmar quando a gente atravessar a fronteira, a gente vai falar em algum outro vídeo, esse exame de antígeno tava sendo cobrado 150 reais por pessoa na aduana, mas na fronteira de Foz do Iguaçu com a Argentina, com o Porto Iguaçu, parece que agora não estão cobrando como uma maneira de incentivar o turismo. Então, mais pra frente, a gente confirma isso pra vocês. E bora fazer compra, gente? Partiu! Bora fazer compra, bora no mercado, que hoje vai ter uma receita especial. Tô com fome. Especial de noite. Isso daqui é fundamental pra nossa receita de hoje de noite, que depois a gente vai mostrar. Pessoal, só pra adiantar, nós vamos fazer hoje à noite um fundi de gorgonzola. Receita que o Érico passou pra gente, que é do nosso grupo de membros. Já passou um tempo, a gente não fez até hoje, mas olha, tem uma cara deliciosa. Se tem gorgonzola, se tem queijo, é o que eu te dedico. Muito obrigado. Tem muito queijo, creme de leite, requeijão, tem tudo. E, gente, eu achei os valores aqui no mercado bem bons, tá? Aqui em Cascavel. A gente veio no atacadão. Toda essa compra aqui... 200 reais, né? É. E, assim, o mais caro, azeite, os queijos, né? Mas tudo deu 200 reais. Mas os valores, no geral, né? Estavam bons. E estamos quase chegando na cidade de Foz do Iguaçu. Tem aí mais ou menos uma hora de estrada pela frente. E já vamos aproveitar pra falar, né, de um dos itens muito importantes que tivemos que providenciar. E obrigatórios na Argentina. E obrigatórios na Argentina. Que é essa maletinha aqui de primeiros socorros. Nessa maleta, pessoal, nós pagamos R$ 78,90. Compramos pelo Mercado Livre, né? Pelo Mercado Livre, é. E aqui tem itens básicos mesmo, né? Esparadrapo, tem uma tesourinha. Bandagem. Bandagem, band-aid, água desgenada. Enfim, é um... São itens, assim, básicos. E a nossa próxima parada aqui na cidade vai ser justamente numa farmácia. Porque, assim, pessoal, acho que até pra vocês saberem, né? A gente não é muito de ficar usando remédios. A gente não faz nenhum uso, na verdade. No máximo, assim, dor de cabeça. Nem isso. Pessoal, nesse último ano, nesse último ano, acho que dá pra contar, assim, sei lá, nos dedos de uma mão, nem isso. Às vezes que a gente usou remédio. E a gente até fez uma limpa, tinha vários remédios vencidos, né? A gente teve que jogar tudo fora. Vencidos e viajados, né? Já tinham viajado até pouco país. A gente viu que só tinha esse daqui ainda dentro da validade, que é o Plazil. Esse daqui, acho que é pra diarreia, não é? Não sei. Acho que é. Sei lá. E a gente nunca usou. A cartela tá cheinha, mas tá dentro da validade. E agora a gente quer parar na farmácia pra comprar algumas coisas básicas. É, para acetamol, né? Porque a gente não sabe como vai ser lá, né? Remédios, assim, tipo se tiver uma dor no corpo, uma febre, alguma coisa assim, pra gente ter, porque, assim, a gente já foi pra alguns países que até os remédios mais básicos tinham que ter receita médica pra comprar. Exatamente. Então é sempre bom a gente levar alguma coisinha, mesmo sabendo que a gente mal usa, que a gente quase nunca precisa, mas é bom ter esse tipo de coisa. Tem alguns remédios que é importante ter, mas, assim, como informação também, vale a pena dar uma pesquisada, principalmente quem faz uso de remédio contínuo. É. Eu acho que precisa entrar com a bula, então pra esses casos, né, é bom se informar direitinho. Mas os remédios mais básicos, né, dor de cabeça, enjoo, essas coisas, sempre é bom ter, mas na Argentina, ó, obrigatório isso aqui. De primeiros socorros, é. E, galera, vocês vão ver que nem tudo que a gente providenciou aqui a gente vai comentar ou dar tanta ênfase. Por quê? Porque algumas dessas coisas, ou várias delas, né, já são obrigatórias no Brasil. Como, por exemplo, o encosto de cabeça aqui, né, do nosso banco. Tipo, é uma coisa que todos os carros praticamente tem aqui no Brasil, mas tá na lista lá de coisas obrigatórias na Argentina. Então, encosto de cabeça é uma delas. cinto de segurança pra todos os ocupantes do carro. Então, assim, são coisas que são obrigatórias aqui. Então, tem algumas coisas que a gente não vai comentar, mas, pra facilitar até, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de todos os itens que a gente encontrou, né, na internet e que nós providenciamos pra você ter uma ideia da quantidade de coisas que tem aí falando. E, assim, tem vários itens que a gente não sabia se era realmente obrigatório ou se era uma recomendação, mas vários deles nós fizemos questão de providenciar porque vai que, né? Vai que precisa, vai que alguém exige, vai que algum policial quer montar a gente por algum motivo porque, ah, vocês não têm tal coisa. Então, é isso. É, galera, chegamos em Foz e já viemos direto pra farmácia porque comprinhas que a gente comentou com vocês. Vamos lá dentro e ver o que tem lá que a gente vai levar. Nem a gente sabe ainda. A gente vai olhando e vai escolhendo na hora, né, amor? Aquele plazio que eu falei não é pra diarreia, é pra enjoo. Então, vamos comprar um floratil. Esse, sim, é pra prender o intestino. Será que é bom, gente? O que vocês acham? Pra reconstituir a flora intestinal. Aí é que tá. A gente vai comprar algumas coisas aqui. Lógico, a gente vai ver uma lista. Coisas básicas. Mas o que vocês levariam? O que não pode faltar de medicamento? Essa é uma boa dica aí que a gente providencia. Vamos olhar lá dentro da farmácia e vamos ver o que a gente leva. Novalgina de... Supositório? Isso aí já é para acetamol também. Nossa, esse daqui é aquele lá que acho que tem noite também. Não, esse daí tem um ponto comprimido? Sim. Pode ser esse mesmo. Aí, pessoal, prontinho. Saímos da farmácia. R$75,00. E, gente, fazia tempo que a gente não comprava remédio, hein? Remédio é uma coisa cara, né? Já dizia... Quem que é? Como é que é? Quem que fala? Meu pai, eu já ouvi meu pai falando isso. Quando alguém fala para você que alguma coisa é legal, se algum passeio é caro, meu pai fala assim... Com vinho, ele fala... Cara é remédio, rapaz. Ele fala com vinho. Com vinho, é verdade. Seu pai está bebendo vinho e sua mãe fala... Essa garrafa foi caro. Caro é isso aqui, ó. É remédio. E a gente compra esses remédios querendo não usar, né? É isso aí, está certo. E agora a gente está saindo aqui da farmácia e a gente está indo para um camping. Nós vamos ficar num camping aqui em Foz do Iguaçu. Eu ia falar Porto Iguaçu, lá do outro lado. Nós vamos ficar num camping. Nós decidimos ficar num camping aqui em Foz porque a gente também decidiu produzir um vídeo exclusivo aqui sobre essa cidade porque merece. Na verdade, acho que vão ser um ou dois vídeos daqui, viu? Ou daqui ou do Paraguai. Não sei. Só sei que merece porque a gente já veio para cá uma vez e a gente amou Foz do Iguaçu e é um lugar que merece, sim. A gente produzir um vídeo exclusivo aqui da cidade. Falei para o Rô, a gente tomou meio que essa decisão vindo para cá porque, assim, nós já estivemos aqui em Foz do Iguaçu e, gente, as atrações aqui são maravilhosas. É muito legal. E vocês conhecem a gente, né? A gente adora mostrar as cidades e a gente não poderia, né, deixar de aproveitar já que a gente está aqui e que, assim, é a nossa última cidade dessa vez, né, no Brasil. Vamos fazer um vídeo, assim, lindão. Bem legal. Só que vocês não vão ver aqui nesse vídeo, será num próximo. Vamos aproveitar e vamos no Paraguai também, né? Mas calma que a gente não está terminando o vídeo, viu, gente? Não está terminando. As nossas dicas não terminaram aqui, tem mais coisas. Vocês sabem que os nossos vídeos são um pouco de rotina, as informações, né, muitas informações que é o propósito desse vídeo e as cidades. No caso, nesse vídeo não vai ter cidade, vai ter rotina e muitas informações. Então, logo mais, assim que chegarmos no camping, né, amor? Exatamente. As informações continuam. Continua e tem prato especial hoje à noite ainda, produção do nosso fundi hoje. Então, vamos lá para o camping, está escurecendo já. Quero saber, estou curioso para conhecer esse camping também. E partiu! Bom, galera, agora vamos a todas as informações que ficaram faltando que a gente comentou de todas as dicas, coisas necessárias que você precisa para levar para a Argentina. Enquanto eu estou falando aqui, a Lu está aqui preparando a nossa receita do dia, nosso fundi de gorgonzola. Você vai falar a receita? Vou falar a receita. Vai falar a receita. Bônus no final do vídeo. Do vídeo, é. Quem chegar até o final vai assistir a receita. Então, a primeira coisa, pessoal, nós tivemos que comprar um extintor, tá? E extintor não é mais um item obrigatório no Brasil, mas tivemos que comprar e a Lu já queria comprar isso faz um tempo, tá? Esse extintor custou R$80,00. Tudo comprado na internet, tá, pessoal? Isso aqui não é um item obrigatório, mas eu quis muito comprar que é uma cinta que aguenta 5 toneladas caso precise rebocar o carro, ó. Essa cinta aqui, pessoal, custou R$66,80, tá? Então, tá aqui. Lembrando que a gente vai deixar os itens aqui na descrição do vídeo. Essa aqui, pessoal, é uma coisa discutível, tá? Isso aqui é um lençol branco, tá? Mas algumas listas falavam que era obrigatório, outras falavam que não era obrigatório e recomendável. Por que esse lençol é um lençol branco de solteiro, tá? Lá na Argentina eles chamam isso de mortalha, tá? Basicamente, é um lençol para cobrir um corpo, cobrir defunto. Que horror, né, gente? Nem a gente sabia que isso ainda existia e descobrimos agora. Então, tem gente que fala que é obrigatório, tem gente que fala que não é, mas a gente preferiu comprar caso algum policial exija. E porque a gente viu em alguns lugares que já teve encrenca por conta disso, né? Policial querendo e falando que era obrigatório, enfim. Infelizmente, em todo lugar do mundo, não é só na Argentina, tem policiais corruptos, tem policiais honestos. Se a gente for pego por algum policial que queira tirar alguma vantagem, a gente já tem isso. E aí, para evitar a fadiga, a gente compra. Evitar a fadiga. Isso aqui, pessoal, é aqueles coletes reflexivos, né? Caso o carro quebre na beira da estrada, você veste isso. Se um carro está vindo com o farol ligado, de longe dá para ver você. Então, isso aqui, na verdade, é um item de segurança. Não é um item obrigatório na Argentina, mas a gente preferiu comprar isso aqui porque tem outros países que até exigem isso aqui. Eu lembro muito bem que em Portugal, por exemplo, todo carro tem que ter isso no porta-luvas porque é obrigatório. Foi R$28,20, então, muito bom ter comprado isso aqui. A Argentina exige, pessoal, e aqui já é obrigatório, que você tenha dois triângulos para trafegar, tá? Então, a gente já tinha o do carro, tem ali, mas eu preferi comprar mais dois. Então, a gente tem três agora. E esses triângulos aqui, eles foram bem baratinhos, quer ver? Acho que foi R$15,00. Foi R$15,00. Foi cada um ou foi os dois? Os dois. Nossa, barato, hein? Os dois. R$15,00 os dois triângulos eu paguei, então, top. Aqui é uma chave de grifo, pessoal. Isso aqui foi, na verdade, não é um item obrigatório, não tem nada a ver com isso, mas até o pessoal do nosso grupo de membros falou para a gente, pô, gente, compra uma chave de grifo porque isso aqui, gente, é meio que multiuso, sabe? Ajusta para vários tamanhos, então, serve para muitas coisas. Aí eu optei por comprar essa chave aqui, ela custou R$49,00, pessoal. Eu lembro do preço dessa de cabeça. Uma outra coisa também, não é obrigatório, na verdade, é obrigatório que um carro tenha macaco, né? E o nosso macaco que veio com o carro não é um macaco que aguenta, que suporta o peso do carro caso eu precise levantar para trocar um pneu. Então, eu optei por comprar um macaco hidráulico de 3 toneladas, tá? Esse macaco aqui, eu acho que super compensou porque, assim, para a utilidade que ele tem, ele custou R$99,90, tá? Porque 3 toneladas, nosso carro pesa quase 5, mas porque eu não vou levantar o carro inteiro, eu vou levantar só uma extremidade do carro, né? Então, 3 toneladas é suficiente para aguentar o nosso carro. Outra coisa, isso aqui não é obrigatório, mas é um item também de segurança, um cabo de chupeta, né? Para bateria. Isso aqui a gente já tem faz tempo, acho que eu não me comentei aqui no canal, mas isso aqui é super fácil de encontrar, né? E barato também. Em média, uns R$30, você compra um cabo de chupeta. Isso aqui eu comprei também, não é item obrigatório na Argentina, mas eu acho que é muito útil porque recentemente, vocês viram aí no canal, a gente foi lá na cachoeira meu Deus e tal, a gente estava numa estrada de chão, tinha um galho atravessado e eu não tinha isso aqui, eu tive que me pendurar no galho, fazer uma baita força para conseguir tirar o galho da estrada e uma machadinha dessa aqui ajuda bastante. Além disso, é martelo e também, acho que é picareto o nome disso aqui, né? Também ajuda com várias coisas, tá? Acho também que é um item de segurança. É um item de segurança. De defesa pessoal. Ó, lanterna pessoal, isso aqui é muito bom, é uma lanterna recarregável, comprei em loja de material de construção faz tempo também, acho que eu paguei uns R$50 nessa lanterna, ela é muito boa, muito forte, também eu acho que é um item de segurança, muito importante. E isso aqui, ó, nós vamos instalar em todas as portas do nosso carro, é uma coisa super simples, mas uma coisa super útil, é aqueles alarmes magnéticos que você põe um pedaço de um lado da porta e um pedaço do outro, quando abre a porta, é um barulho super estridente. Então, isso aqui é um item que, assim, pode assustar, né? Em alguns casos e livrar a gente de algumas coisas, né? O nosso carro tem alarme, tem seguro, tem tudo, mas acho que proteções nunca são demais. E também, atrás do carro, isso daí a gente já tinha instalado desde que saiu da fábrica, que é o cambão, né? Eu vou colocar uma imagem do cambão aí, pessoal, a gente já comentou dele em outros vídeos, mas agora tá escuro, né? Então, não consigo filmar, mas eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem como é que é o cambão. E basicamente, o cambão é uma coisa que vai chumbada no carro pra caso você precise rebocar ou ser rebocado na Argentina, é obrigatório, tá? E eu também vou deixar uma outra imagem pra vocês de uma sinalização que é obrigatória a ter no carro. São os adesivos reflexivos, né? E não é só a Argentina, é uma sinalização chamada sinalização Mercosul. Não só os adesivos reflexivos, mas também o adesivo de quilometragem máxima do carro, limite de velocidade e também tem umas luzes verde e vermelha, uma de cada lado do carro. Basicamente, eu não sei pra que serve, mas... Mas é obrigatório. Obrigatório. Já saiu de fábrica o nosso carro porque a gente já avisou que a gente ia pra América do Sul. Então, tudo isso já foi colocado. E tem mais um item que eu também li em algum site que se chama cadenas. Ah, verdade. Isso daí são aquelas correntes, né? Que colocam na roda e é obrigatório lá só se for trafegar em neve. Então, assim, a gente não providenciou isso porque o tempo agora lá vai estar bom, mas quem estiver indo, quem for pegar um tempo assim com neve e tal, tem que providenciar isso daí. E basicamente é pra adacionar o carro, você veste as correntes nas rodas do carro pra que você não derrape e tudo mais. É um item de segurança é obrigatório mesmo. Em relação a documentos, a gente já falou pra vocês da carta verde que é obrigatório. Agora, né, a vacinação, né, o comprovante de vacina. E documento pode ser ou um RG ou um passaporte. A gente vai acabar saindo com o nosso passaporte. Mas, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, pessoal. O passaporte é documento universal, tá? Então, eu aconselho levar sempre o passaporte porque, assim, se você vai pra, de repente, cruzar pra outros países e tal, leva o passaporte que, assim, é um documento reconhecido no mundo inteiro. O RG é no Mercosul. Mas, pode ser que você, enfim, tem várias regras também. O RG tem que ser emitido há, no máximo, tanto tempo. Então, assim, cuida disso. Eu acho melhor levar o passaporte, né? Claro, você vai ter que tomar cuidado do passaporte porque é um documento único. Mas, todos os países que a gente vai visitar também tem consulado brasileiro. Então, se precisar de alguma emergência, tem o consulado, né? Tem gente que pergunta, mas e o documento do carro? Precisa fazer alguma coisa? Gente, é o documento comum do carro. documento padrão. Não precisa fazer nada. A única coisa tem que ter o seguro carta verde e tem que estar no nome, claro, de um dos condutores ali, né? E tal. Então... Se for com terceiros, tem umas declarações específicas. Isso, exatamente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso também, sobre o seguro carta verde, eu acho que você pode entrar em contato com o meu pai, com o pessoal da RK Marques Seguros, que a gente vai deixar o telefone aqui na descrição. Fechado? Partiu fazer janta, amor? Nossa, eu tô com fome só de ver ela cortar esse gorgonzola, gente. E aí Tchau, tchau E a última coisa que a gente queria comentar aqui com vocês, pode ser até que esteja na sua cabeça, né? Poxa, mas e como que vocês vão lidar em relação ao dinheiro? Por tanto tempo, né? É, são tantos meses que a gente vai ficar lá, não sabemos quanto, enfim. E aí, na verdade existem três formas, né? Uma delas é andar com o dinheiro em espécie mesmo, então a gente vai ter que chegar lá e trocar uma parte para andar aqui com o dinheiro, que é importante. Mas não queremos andar com uma quantidade absurda. É, uma quantidade assim, né? A gente ainda vai ver quanto que é legal, mas daí vai ficar para os próximos vídeos. Então assim que a gente chegar lá, a gente vai pegar uma parte em espécie. A gente também tem conta internacional. Com essa conta, a gente consegue passar mesmo no próprio débito. E é legal porque não tem a cobrança do IOF. Porque a conta não é no Brasil, então é um cartão de débito, mas funciona no mundo inteiro. E a outra forma, né? Caso a gente não tenha dinheiro ou não dê para passar o débito, é o tradicional cartão de crédito, né? Que a gente já vai habilitar essa função, né? É internacional o nosso cartão, mas a gente tem que dizer para onde a gente está indo, né? E para eles ficarem cientes. E aí, no último caso, a gente usaria um cartão de crédito. Eu lembrei de uma quarta aqui também agora, que são algumas agências, né? Daquelas agências que você faz câmbio e você transfere, você vai lá no local, eles te dão uma conta para você transferir, você transfere da conta do Brasil para lá, faz uma transferência e aí eles te dão em espécie no país que você está. Se a gente, porventura, vier a usar esse tipo de serviço, a gente vai mostrar para vocês em vídeos futuros, mas também é mais uma dessas maneiras de fazer, né? E basicamente é isso, pessoal. Deve ter alguma informação que não sei se a gente esqueceu. Lembrei de mais uma. A gente tem um compressor também, pessoal. Acho que a gente já mostrou isso antigamente, quando a gente estava partindo para a estrada. A gente tem um compressor 12 volts, caso o nosso pneu fure, a gente consegue calibrar o nosso pneu e também temos uma maletinha, aqueles macarrões, acho que é macarrão que fala, para você consertar o pneu, né? Consertar furo e tal. Está lá na garagem, agora eu esqueci de mostrar para vocês, mas também temos esse tipo de coisa que não é obrigatória, mas é um item que eu acho que é de segurança para você se salvar. Às vezes está no meio de um deserto, às vezes em algum lugar inóspito, né? A gente consegue resolver isso também. E se a gente esqueceu de falar alguma coisa, pessoal, deixa aqui nos comentários, porque inclusive quem estiver assistindo esse vídeo vai servir como utilidade também, a pessoa pode ir lá nos comentários e ler e talvez tenha alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Inclusive se você conhece alguém que está querendo ir para a Argentina ou para os países do Mercosul, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque eu acho que isso pode ajudar para caramba, né? E se você quiser ver as cenas dos próximos capítulos, a gente fazendo exame PCR, essas coisas todas de burocracia de aduana e tal, acompanhe os nossos próximos vídeos e se inscreve aqui no canal para você ver como é que vai ser todo esse processo de travessia, se vai ter burocracia, se não vai, a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. A gente sempre está com vídeos novos aí, né? No mínimo duas vezes por semana tem vídeo novo no nosso canal. É isso aí. E considere também clicar aqui embaixo no Seja Membro para você ser um apoiador aqui do nosso canal e ajudar a gente a apoiar com a partir de R$4,99 por mês as nossas produções, os nossos conteúdos aqui no YouTube. E além de você estar apoiando, você tem alguns benefícios, você tem acesso à aula de finanças nossa, você tem um distintivo do lado do seu nome que te dá destaque nos comentários aí. Então dá uma olhadinha aqui embaixo no Seja Membro, porque tem algumas categorias para você poder escolher e você também vai estar auxiliando a gente de várias formas a continuar melhorando o nosso conteúdo. E é isso aí, então, pessoal. A gente se encontra nos próximos episódios, sempre com muita paz. Muito amor. E muitas viagens. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.